Muito bem pessoal, na aula passada a gente viu ali uma valsinha, bem simplesinha. E agora eu vou mostrar um outro ritmo que é o ritmo de shot para vocês. Ainda somente os cinco dedos aqui, mas o ritmo de shot seria como se fosse isso aqui. Mesmo os sete, está vendo? Seria isso aqui. Sobe. Sobe. Desce. Veja que eu fiz bem arrastado aqui, é para vocês poderem entender, tá ok? Mas tenta tentar tocar sempre estacato, tá ok? Então tu vai fazer assim, ó. Ok pessoal, então primeiro shotzinho para vocês, ainda em forma de exercício, mas que é muito importante, tá pessoal? Já já a gente vai ver muito mais coisa, tá ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON